É, é, eu não sou tão bom com as palavras igual eu achei que eu era Mas, sei lá Deixa eu ouvir sua voz, por mais 5 minutos, te dar mais 5 pés Deixa assim como anos puto, senti 5 anos em 5 segundos Estive 5 vezes em 5 semanas, quero 5 meses pra mais em Las Vegas Vou dormir contigo até 5 pras duas 5 horas da manhã nas pela rua, 5 pontos na carteira e muita luz da lua Ela é mais linda do que a 2 de 5, eu fico 5, velho, mais doido imaginando ela nua Me sinto tão só, contigo eu posso ser 5 Só contigo que aumenta, 5 vezes o que eu sinto 50 tons de marrom, vem pro meu edredom Que 5 horas eu te levo 5 vezes pro espaço Não é pra dizer que eu sou ponto, escrevi 5 sons Que tu aumenta 5 mil, faz tudo aquilo que eu faço Nega, eu quero você aqui comigo Porque tu desce minha pressão pro 6 Será que tira meu stress do 6 E cês pensa que isso aqui é mais um rap pro 6 6 nem tá ligado como que essa mina é top Enche logo o 6 cobra 6 Vocês eu topo, cês dizem que eu perco o foco Nós tira uma 6 foto Antes da 6 nem te solto Me chama 6, sabe que eu volto Cês sento e borro o batom, dispenso o edredom Em 6 horas eu te levo e cês imensos do espaço Sente fluxo que é bom, segurando a minha mão Cês nem tá ligado que é pra elas love que eu faço Nego eu quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Nego eu quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Tchau 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 Tchau